Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Insight. Criando soluções de tecnologia para a sua empresa ir mais longe. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado. A partir de agora a gente bonita e cheirosa. Pulando pra tudo, conterado aqui ó, na tela do SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil. Diretamente, é claro, lá de Bilac, trigésima festa do Pelo de Boiadeiro. Parabéns, Bilac, prefeitão Victor Botini, o Vício Loureiro, o Bilinha, o nosso diretor Eduardo e toda a comissão organizadora. Porque bateu o recorde. Foi a festa. Todo mundo já está com saudade para o ano que vem, 2019. E no sábado a equipe Vaguinho Animal chegou arrebentando com tudo. Mais uma vez, obrigado ao meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por nos honrar poderosamente. Estamos começando, galera, e a partir de agora aqui ó, mete o bicudo na porteira e abraça a alegria. 30 anos de festa do peão e nem interrompo, vocês têm noção do que é isso? Recinto um dos maiores do estado de São Paulo. Completando a grande, grande Bilac, mais um aniversário, está passando os 90 agora. E aqui recebo carinhosamente, sou fã dessa dupla, prefeito municipal Victor Botini, da família Botini. Grande vice Loureiro, da Madeireira Loureiro. Dois grandes empresários na administração de Bilac. Já passou o ano, você já debutou como prefeito, né? Acho que agora você já pegou o jeito de administrar a cidade. Você como grande empresário que é, e hoje prefeito Victor Botini. É isso aí, Vaguinho. Estamos aqui hoje, já passamos um ano na administração. Realizando essa grande festa de novo, de portões abertos. E com um grande motivo esse ano, com a doação de alimento, que iremos atender as entidades da cidade nossa, o hospital, o nosso asilo e as famílias carentes da cidade. A gente sabe, Loureiro, você como vice-prefeito, está aqui o nosso prefeito Victor. São poucas duplas de prefeitos e vice que trabalham unidas no Brasil. E o vice-prefeito sabe disso. Então eu tenho que parabenizar vocês e fazer a mesma pergunta que eu fiz para o nosso prefeito. Já pegou o jeito da administração municipal? Porque administrar a empresa é uma coisa. Já pegou o jeito de administrar a cidade? Totalmente diferente. Mas se Deus, com fé em Deus e o trabalho, nós conseguiríamos a luta e parabenizar o povo, mostrar para o povo que a administra corretamente, se Deus quiser. Amém. Para a gente fechar aqui, prefeitão, milagre completando quantos anos agora? 93 anos, Vaguinho. É uma jovem senhora. Uma jovem senhora e um grande presente para a população foi essa festa. Uma festa linda, é tradição na nossa região. Eu gosto, eu sou da zona rural, eu moro na zona rural. O povo da região gosta da festa do peão. Não sai uma briga, não sai uma confusão. Todo mundo respeita, todo mundo. Então quero dar parabéns aos organizadores, ao Victor, ao prefeito, a todo aquele pessoal que se esforça, que às vezes com o dinheiro do bolso para marcar uma festa, para poder proporcionar para a população um pouco de entretenimento. Então me sinto muito feliz, devo muito ao Bilac, estou muito contente de estar aqui. E parabéns a você, porque toda vez que me vê, me dá essa oportunidade de ir para o ar e falar com o povo da nossa região. E mandar um abraço para todos. Parabenizar vocês, Mirinha. Além de ser portões abertos, um quilo de alimento não perecível, que já tem uma carreta cheia de alimentos, umas pessoas humildes. Boa noite, Vaguinho. Boa noite, tantos planos catadores. A gente tem que agradecer a Deus, principalmente, e também ao público que vem aqui nos prestigiar. Todas as noites, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Também eu quero agradecer o nosso deputado estadual, que está sempre presente com nós em todos os contoiventes, na cidade, na saúde, em tudo o que for a princípio da cidade. Então pode esperar em 2019 mais festa do Bião de Bilacu, né, presidente? Se Deus quiser, nós vamos nos preparar no começo do ano. Nós temos muito apoio do nosso prefeito, Vitor, que ele gosta também, da família dele, e todo mundo da nossa comissão, que é muito competente. Esse é o nosso diretor do rodeio aqui de Bilac, Eduardo Rossi. Não é fácil. Junto dele, de toda a comissão, está aí o resultado do Bilac hoje. A casa é extremamente lotada, porque está cedo, ainda que a pouco não vai caber mais gente aqui. Parabenizar o seu trabalho, Eduardo, de toda a comissão, mas eu sei que você está aqui, trabalhando, e é um trabalho que não é fácil. Muito obrigado. É um prazer fazer parte dessa festa do Bião de Rodeio de Bilacu. E aqui eu dou o sangue, que eu amo, que eu faço. E pode aguardar 2019, que vem mais Bilacu por aí. Com certeza. Vamos melhorar ano após ano. Então tá aí, palavra dada, palavra cumprida. Presidente, o grande Eduardão, diretor do rodeio aqui de Bilacu, diretamente para vocês, do SBT, do programa Vague Animal, 8 segundos é o limite. Está só começando o programa, galera. Agradecer aos nossos grandes amigos. Um abraço ao Júlio César, o Turbilhão das Arenas, ao Billy Branco, o Giancarlo, os grandes locutores de rodeio, e por lá passaram o Edilson Campo Grande também. E agora, galera, em nome da Bauau, a ração que mais vende em todo o nosso Brasil, que cuida melhor do seu cachorro, do seu gato, não importa a raça, a cor, o tamanho do seu cachorro, vá nas embalagens, aquela embalagem linda, amarela, a venda nas melhores lojas de supermercados, lojas pet de todo o nosso Brasil. E aqui na nossa área de abrangência, dentro da região de São José do Rio Preto, Aracetuba, Presidente Prudente, é a Bauau, gente. Essa é a number one do Brasil. Em nome do grupo Rações, ex-raio de Ribeiro. Vamos agora com ele, nosso amigo, lixa de Rasmussen. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade, e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Fala, galera bonita de todo esse Brasilzão que assiste o programa Vaguinha Animal. Aqui é o Pedro Henrique. E aqui é o Rafael. O melhor programa do Brasil é Vaguinha Animal. Oito segundos ao limite. Vaguinho. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz. 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. Botini. 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça nossa linha de produtos. Botini. Mudando sua vida para melhor. Vaguinho. Anifre. Eita lasqueira mundão velho, sem porteira. Vira em mim, mulher bonita, vamos dançar hoje o Agafiela, lasqueira velha. Em nome da Ata Diesel, a número um, gente, é a number one do mercado de óleo diesel. Vende, entrega, está no tanque, na sua propriedade rural, na cidade. Usinas, transportadoras, comércio. É a Ata Diesel, trabalhando com as maiores e melhores marcas de óleo diesel do planeta. Lembrando que na Ata Diesel vende óleo, os fios duplificantes. Fala com o grande presidente Arrojado, o corintiano. Estará o presidente Ademir, a patroa Isilda, a netinha Ana Laura. A Ata Diesel. Essa, a gente assina embaixo. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Essa pessoa que mora aqui em Bericuil, uma das grandes coaches do Brasil, fez questão de sair de São Paulo, capital, para vir aqui abraçar o prefeito Victor Bottini, a primeira-dama Fabiana, o vice Loureiro, a sua amiga Margareth e todas as famílias que conhecem a grande Carla Bittencourt. Obrigado por essa coisa, ter feito muito sucesso, inclusive pela nossa grande patrocinadora, em nome do Grupo Reis, que é o que? Grupo Rações Reis, que é a Baual. Falar para nós, Carla, além da sua presença e luta aqui na festa de Berac hoje, a APAS que vem aí, a maior feira, gente, supermercadista da América Latina. O que a Baual está preparada, preparando para essa grande feira agora? Pois é, bom, primeiramente é um prazer estar aqui prestigiando essa festa com os meus clientes, né, o Victor, a Margareth, o Loureiro, a Fabiana. E é a minha região, né, bom, a Baual vem para a APAS aí, que é a maior feira supermercadista aí, né, da atualidade, São Paulo, e ela vem com muitas novidades. E uma delas aí é o lançamento da linha Natural Pro, que vem aí para arrebentar nessa feira. A feira acontece agora na primeira semana de maio, né, Carla, e ali, depois da feira, os produtos novos da Baual já serão colocados nas prateleiras de todos os mercados do Brasil. Isso, a feira é do dia 7 a 10, né, de maio, e aí a partir da feira aí a gente vai ter muita novidade aí para todos os nossos clientes. E para a gente fechar, que nota você daria hoje para a festa do Peão Liberaque 2018? Nota 10, 10, maravilhosa. O Victor e o Loureiro estão de parabéns, é uma festa maravilhosa, festa cheia, casa cheia, maravilhosa mesmo. Parabéns, estão de parabéns. Alô, meu povo, a cerveja mata minha sede, a carne assada me alimenta, a loira, a mercedia, a morena me aguenta. Programa do Vagueiro é o líder de audiência em todo o Brasil. Programa do Vagueiro é o líder de audiência em todo o Brasil. Eu não sei porque nós que estamos chegando ao dominante. Vai, mudou! Vamos, 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 vamos! Vai, mudou! Entra na frente, ali não, retoma de cá. Vamos lá! Bate a barata aí, ninguém. Ei! Ei! São vocês? 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 Vamos! Vamos! Vamos ouvir a barata. Aqui é o pessoal. Vamos ouvir a barata. Vamos ouvir a barata. Vai, mudou! Vai, mudou! Vai, mudou! Vai, mudou! Vai, mudou! Vai, mudou! Pra vocês, eu tiro meu chapéu. Obrigado, milagre! Oito segundos, vai me encher! Ele não escreve! Tá na tua mão, meu irmão! Só tem competidor com o milagre! Vai, mudou! Vai, mudou! Uma das grandes lacras de pulo do vendedor brasileiro! Emerson vai pra cima dele, Emerson vai pra cima dele! Emerson! Vai, mudou! Ele não escuta semifinal, Belak! Na prova incentiva ele! Ele vai parar nos oito segundos! Atentou! Prove final! Cadê essa hora então, Belak? Cadê essa hora e provas pra ele? Ele é o fãjuro Rodrigues Vendidrauna! Cadê o meu feio, é o doberador do vendedor! Bora! A doberador que ele escuta semifinal! Com a ponta! Vocês viram? Eita, rodei! Bom demais da conta, né? Prefeitão Victor Bottini! O Lorena tá todo mundo feliz! E também quem é que esteve conosco lá? O Grupo Bottini! Uma das maiores empresas do Brasil e da América Latina! A maior indústria desde 1956! Serindo para pães, massas de pizzas, pastéis, foi presenteado lá na Arena! Vai fazer um espremedor, aquele espremedor de suco de laranja, maracujá, de limão, é da Bottini! Quer fazer aquela garapa maravilhosa? É a garapa, a garapeira lá também da Bottini! Vai serrar aquela carne, ossos e tudo? É da Bottini! Gente, são vários e vários produtos! Só acessar aí o site da Bottini.com.br Também entrar nas mídias sociais, Facebook, é a Bottini! A número do Brasil estará os seus caros, os seus maros patronos, meu amigo estará o Fernando, Ana Carolina e toda a família da Bottini! Vai aqui! Vai! A força! A coragem! A determinação! Ultimate Fighter Boos! Ultimate Fighter Boos! O novo lançamento Sumetal! Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba, hospede-se conosco! Vaguinho Anime! Estamos de volta aqui na Melhor do Brasil, SBT Interior, programa Vaguinho Anime! Oito segundos de limite debaixo das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo! Nunca se esqueça que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador! Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, viu gente? Deus abençoe vocês da área rural, na cidade, na Borea do Irmão Caminhoneiro, no comércio agora, loja direto doméstico, churrascarias, botecos, bares, restaurantes! Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho! Em nome do Plaza Hotel, um dos melhores hotéis de Arasatuba e toda a nossa região, no coração de Arasatuba! Conforto, requinte, qualidade, duas salas para reuniões e festas, academia, barzinho aberto todos os dias, cardápio no restaurante 24 horas por dia e muito mais! Fica ali ó, no centro de Arasatuba, com o grande gerente Arilson, um dos melhores do Brasil, a Daniela e toda a família do Plaza Hotel! Música Música Vai começar a disputa final! Aqui é o DJ Rock Estrela da equipe Turbilhão das Arenas, aqui o sistema é animal! Música 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 Parabenizar a vocês pelo grande início de 2018, novo trabalho, novo material, trabalhando bastante e hoje aqui em Bilac, Música 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 Essa festa maravilhosa, casa cheia Muito obrigado aí a toda a galera E vamos quebrar tudo Manda um abraço pro Andy que não vale nada A gente tá trazendo essa dupla que eu amo de paixão Tá daqui a pouco brilhantando E brilhando como duas estrelas Agradecer aqui a Lívia também, a patroa que vai atrás de tudo Toda a equipe, família do Pedro Henrique e Rafael E não é só esses dois não, então toda a família por trás Então brilhando daqui a pouco O Lilzinho, nosso amigo Bino, filmando Pedro Henrique e Rafael Uma dupla anime Quem gostou da Jota é o meu próximo e faz barulho Parabéns, Bilac Parabéns ao prefeitão Victor Bottini Parabéns ao Loureiro Parabéns a toda a comissão organizadora Albilinha, Eduardo, toda a comissão Foram arrecadados mais de 30 toneladas De alimentos, gente, parabéns mesmo Que festa, isso que sirva de exemplo Para grandes cidades Cidades pequenas, médias, grandes Em todo o nosso interior do Brasil, viu Festão de Maraconta Parabéns ao André Toda grade de show Meus amigos Pedro Henrique e Rafael Aos locutores todos, gente Parabéns mesmo Deus abençoe, viu E muita gente estava usando o que? Fivela Sul Metal Mais do que uma Fivela é uma joia, gente Não aceite imitações Aceite somente o original Fivela Zé Sul Metal A venda nas melhores lojas caucas do Brasil Inclusive aqui em Birigui Na loja há três anos Tá lá a Mariana, a Luciana, a Juliana, a Doutora, a Betria e as meninas há três anos A Camila, sua irmã E lembrando, é claro, gente Fivelas personalizadas É incrível, pede Vem fazer a Fivela agora Chaveiros como a do SBT Interior Almir Cambra Rio Neide Solimões Fernando Sorocaba Todo mundo usando Fivela Sul Metal Essa é a number one do Brasil Ziu, ziu E vocês Mulheres de 20 a 40 anos aí Quiserem trabalhar Viajar Tem a carro Disponção para viagens Fale com a nossa Mãe, empresária Andressa Na WAA Promoções Artísticas Um abraço ao Marcão Churrascaria Sabor Brasileiro E você vai estar aqui Fazendo parte do cast de artistas Vendendo os artistas Para cobertura do Vaninho Limau SBT Interior Para 202 cidades 302 prefeituras De toda a nossa região Fale com a nossa amiga Andressa Empresária Arrojada Demais Bom, galera Fiquem capaz Fiquem calos No coração O nosso Senhor Jesus Um final de semana Abençoadíssimo Para cada um de vocês E nunca se esqueça Que o maior valor que vocês têm O maior patrimônio É a sua família Se amem Se respeitem E se perdoem Até essa briga E fique agora Com um dos melhores apresentadores Do Brasil Nosso amigo Rahu, raha, ô Gil Mua Bye, bye Vaguinho Animal 8 segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim Insight Criando soluções de tecnologia Para a sua empresa Ir mais longe E Guaraná E Guaraná Vencetex Há 60 anos Fazendo alegria Da sua festa Tchau 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 Tchau